Quando que eu tenho, Pathy, proteinúria pós-renal? Gente, quando a gente tem processos inflamatórios depois do rim, tá? Então, a gente pode ter uma inflamação, um traumatismo, uma neoplasia na uretra, na bexiga, tá? E aí, você pode ter ali proteinúria, porque tem processos inflamatórios junto, tá? Então, aí você vai ter uma proteinúria pós-renal, tá? A proteinúria pós-renal, a gente como é que vai identificar? Vai fazer um ultrassom, vai fazer exames de cultura de urina, vai fazer imagem, e a gente vai ver que é pós-renal. Então, a gente pode ter um trauma, um gato atropelado, pode ter um trauma na bexiga, gerar ali uma proteinúria devido a um processo inflamatório traumático. A gente pode ter cálculo no ureter, que é ureterolitíase, pode ter cálculos na bexiga, que é litíase vesicais, e a gente pode ter uretrolitíases, que são os cálculos na uretra. Então, gente, as litíases, neoplasia, traumatismo, ou a cistite idiopática, um processo inflamatório mesmo só, tá? Então, aí vai ser pós-renal, tá bom? Como que é isso?